Olá! Salve Maria Imaculada! Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você me seguir no Twitter, twitter.com barra Ribeiro Católico. Basta clicar no link abaixo e clicar no seguir. Siga-me por lá. Sempre nós estamos abordando assuntos de interesse dos católicos no Twitter. Siga-nos! Recentemente um amigo foi internado com uma espécie de ataque de nervos no hospital. A família dele o levou para o Einstein. Ele estava em pânico. Não parava de chorar. Estava de cortar o coração, vamos colocar assim. Ele é um cara que não para para nada. Ele é um sujeito que se ele pudesse ele trabalharia 48 horas. A mulher dele já falou para ele dar uma pausa. Os amigos, eu e mais outros amigos nossos, também falamos para ele dar uma pausa. Não adiantou. Ele continuou trabalhando até de domingo. Trabalhando, 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 trabalhando. Os filhos, na verdade, uma menina e um menino também, não vê o pai, praticamente, porque ele vive viajando. E não viajando apenas no Brasil, ele estava na Tailândia outro dia, depois outro dia foi para a Alemanha, voltou. Depois ele foi para a Indonésia, depois foi para a Turquia. Enfim, todo dia ele está em um local diferente do planeta, ou se está em São Paulo, ao invés de pegar um momento para ficar com a família, fazer alguma coisa de recreação, algum esporte, ou se dedicar aos estudos, ler, enfim. Enfim, ele está também pensando em trabalho. E ele foi internado no Einstein com um ataque de nervos. E foi diagnosticado com síndrome do pânico. As pessoas, elas não param no caso, é para pensar que a nossa saúde, ela começa a apresentar certos sinais, quando nós nos esforçamos bastante. Isso para qualquer coisa. Quando o sujeito começa a fazer o trabalho, o seu Deus, ele não para, ele está almoçando, está com o celular do lado, ou está falando no celular, comendo, come em 10 minutos, não para 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 comer uma hora no dia, não deixa a comida fazer digestão, não come coisas boas, muitas vezes é fast food, o lanche numa mão e o celular na outra. Então, a saúde da pessoa vai deteriorando. E custou para mim também perceber isso. Porque eu também estava no mesmo caminho que ele. Deixava de ir na missa, para ir trabalhar, ou preocupado com o trabalho não ir à missa, final de semana eu estou falando, gente. O mundo moderno, ele coloca para nós uma espécie de idolatria a coisas materiais e seculares. E essa idolatria, nós vamos colocando acima de Deus. A maioria da população serve a dois senhores, não adianta. Dois não, três, quatro, cinco, seis senhores, servem a muitos senhores. E colocam, no caso, dinheiro acima da família, o trabalho acima da família, acima de Deus. E as pessoas vão ficando cada vez mais alienadas nisso. E o que vai sobrar para o sujeito? Vai sobrar o hospital. Ou o caixão. Numa dessa o cara tem um infarto. E tchau! As pessoas, elas devem saber como ordenar a sua vida. Eu falo por experiência própria. Eu já fui igual esse meu amigo. Nós estudamos a mesma escola. Nós vivemos a mesma realidade. De uma cidade grande, de uma cidade estressada. De uma cidade que a rotina é o sujeito acordar pensando em trabalho, dormir pensando no trabalho, no dia seguinte o que ele vai fazer. As pessoas não param um pouco. As pessoas, no caso, o trabalho, ele necessita estar dentro da nossa vida e não ser a nossa vida. Ele tem que ser um meio e não uma finalidade. Você trabalha para quê? Para sustentar sua família. Você trabalha para botar comida na mesa dos seus filhos. para comprar uma moradia, uma locomoção, para fazer aí, guardar um dinheirinho para ajudar os seus filhos mais para frente, fazer um plano, até para uma viagem, em família. ou para comprar uma casa, por exemplo, também, existe uma finalidade do processo. Quando a sociedade era católica, o trabalho era equilibrado e exercia, no caso, um ponto-chave na sociedade que era, no caso, ser um meio para algo. Com esse mundo moderno, liberal, progressista, onde tudo é medido por uma espécie de sensação mercadológica, o trabalho, ele passa a ser sempre uma finalidade. O sujeito tem que se matar para quê? Para ganhar dinheiro para ficar viciado cada vez mais em trabalho e tudo mais. E a família, a família, cadê a família? A família é colocada como última prioridade. A família é jogada para debaixo do tapete. Por isso que aí também ocorrem muitos divórcios. eu falo para vocês que eu já vi famílias esfarelando porque o sujeito não tinha tempo para ficar com a mulher e com os filhos. Este meu amigo mesmo quase se divorciou duas vezes. Não vou citar o nome dele aqui, mas serve para um recado para ele e para outros amigos meus também que fazem a mesma coisa. Uma hora o trem ele vai parar. Você vem naquele embalo, aquele embalo, aquele embalo, meu cara, uma hora a coisa vai sair dos trilhos aí. E esse meu amigo foi para o hospital com síndrome do pânico com a pressão quase 18 por alguma coisa, uma coisa muito complicada mesmo. rapaz, era a minha idade. Se não me engano, três meses mais velho que ele é. Na minha idade. Está lá, gemendo no hospital. Ele sempre falava para mim, olha, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Eu falei, calma, cara, tem que ter as coisas no seu devido momento. o mundo moderno, no caso, coloca na cabeça das pessoas que para elas serem felizes, elas necessitam, no caso, viver em uma loucura alucinada, colocar todas as coisas como finalidade na vida, idolatrar, colocar acima de Deus certas coisas. Reparem muito nessas palestras motivacionais por aí. Tem algumas que são feitas por pessoas desses meios empresariais, desses grandes conglomerados, o que que eles colocam para as pessoas? Amor, amamum, o sujeito, no caso, viver como gado, para ele ter o sucesso, o deslumbre dele, a finalidade da vida dele vai ser, não a salvação da alma dele, porque nós estamos aqui para salvar nossas almas, a nossa felicidade está lá em cima, o nosso tesouro está lá em cima em um lugar onde os ladrões não pegam, onde as traças não corroem, mas não, as pessoas vivem colocando coisas acima de Deus, um monte de quinquilharias com o coração cheio de rancor, com coisas às vezes besteiras, e vão acabar dessa forma aí, no hospital igual meu amigo gemendo, está lá internado, inclusive, estou vendo um dia para fazer visita para ele, coitado, tomara no caso que ele comece a compreender que a vida não é assim, mas o mundo moderno prega para ele ser assim, o chefe dele, o pessoal que trabalha com ele prega isso, por isso que cabe nós, como católicos, exortarmos certos comportamentos das pessoas desse mundo moderno, maluco, inconsequente, liberal, progressista, ideológico, enfim, de todos nós sabemos, porque o mundo está cada vez mais caminhando para uma destruição total do ser humano, isso eu falo de todas as formas, o trabalho, inclusive, dentro da doutrina social da igreja é colocado como meio, a santa igreja católica, inclusive, fala do mercado, fala que ele é um objeto legítimo, mas é um meio também, para que? Para a questão de estar a serviço da população, e não o homem está, no caso, a serviço de mamão, o que que no caso o mundo moderno fez? Ele desertou tudo, e a vontade, a vontade é a flor da pele, as pessoas necessitando no caso de alguma coisa que não sabem o que é, sempre com aquele vazio, como eu falei já em outro vídeo, as pessoas têm um vazio enorme, não rezam, muitas delas, vou colocar aqui algo assustador, sequer foram batizadas, sim, muitas pessoas sequer hoje foram batizadas, e muito menos ainda pessoas com catequese, muito menos ainda com crisma, pessoas que não têm sacramentos, que não conhecem a igreja, que não sabem que Cristo morreu por elas, que nós no caso devemos ajudar essas pessoas, ajudar elas terem conhecimento, e quando eu puder eu vou ao hospital e vou ter essa palavra com esse amigo, vou falar para ele que a vida dele no caso tem que ser centrada na salvação de sua alma, na salvação da alma de sua esposa, de seus filhos, sua família, é isso que é necessário hoje, e que se perdeu e que se foi jogado para debaixo do tapete, né, essa robotização da sociedade, essa mecanização, é, que o homem agora tem que ser uma máquina, ele não pode ter sentimentos, ele tem que trabalhar 20 horas por dia, não pode ficar com a família, ele não pode ir à igreja, assim que nasceu inclusive as ideologias totalitárias, o homem não podendo ir à igreja, trabalhando que ele é um louco nas fábricas, as fábricas não construíram capelas, inclusive o Papa Pio, Pio XI, descreveu essa situação que as fábricas não construíram capelas, onde os funcionários poderiam ir rezar, daí o que aconteceu? O sindicalismo marxista veio e pegou esses caras, puxou para o lado ideológico, daí veio, claro, as ideologias totalitárias aí, aproveitou isso daí, por isso que é colocado em divinos retempores que o liberalismo pavimentou o caminho para o comunismo, porque são elementos aí que foram sendo colocados na sociedade. Essa questão aí da mecanização de tudo, de tudo hoje ser rápido, as pessoas precisam se desdobrar para dar atenção em tudo, é um milhão de coisas acontecendo, é um milhão de notícias de todas as formas, muitas delas falsas, a pessoa ela necessita hoje pegar um tempo, desligar o celular e rezar e ler, dar um tempo, esfriar a cabeça até no trabalho, você está trabalhando, você está mil por hora, pegue um momento, relaxe e reze um pouco, daí você vai ver como as coisas vão melhorar, é isso daí que eu tenho para dizer para você nesta sexta-feira, né, Deus só existe um, você não pode criar outros deuses, esse meu amigo tentou criar um outro deus, e veja o que aconteceu com ele, está lá gemendo no Einstein, lá no hospital do Albert Einstein, triste essa história, triste, é, daí vão falar, não, ele precisava trabalhar porque ele precisa de dinheiro, não precisa, ele é muito bem de vida, mora num lugar maravilhoso, tem uma família linda, não sei o que, mas vive infeliz, vive infeliz, vive faltando alguma coisa, mulher, a esposa dele, ele tem carro de quase duzentos mil reais, tal, mas vivem infelizes, por quê? porque está faltando algo, está faltando, no caso, a questão espiritual, aí, o cara se rende à questão material, vai totalmente materialismo, cadê a questão espiritual, a transcendência, né, a doutrina, não tem, não tem, vou falar com ele a respeito disso também, ele vai me ouvir, ele vai me ouvir, porque amigo de verdade é aquele que fala, né, para o outro amigo certas verdades, não é aquele que passa pano e fala, olha, não sei o que, deixa quieto, aquela coisa, não, vai me ouvir, pessoal, forte abraço, fiquem com Deus, por favor, sigam-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, deixa seu like, se inscreva, se você não faz parte ainda do canal, tá bom? E até breve.